Todos os dias uma das perguntas que eu mais recebo de vocês é Drica, qual é seu peso e qual é sua altura? Bom, minha altura é 1,57 e o meu peso é... não sei. Gente, há dois anos que eu não me peso. Às vezes eu respondo pra vocês, ah, 49,5, que é meu peso de dois anos atrás. E o que eu sempre falo pra vocês é Desencana de balança. Desencana de número, não se pega em números. Meu, pega, se olha no espelho e começa a ver seus resultados. Sabe, se olha no espelho e vê a mudança do seu corpo. Vê o seu corpo melhor, vê as mudanças que você tá tendo e desencana de número. O mais incrível é que toda vez que eu falo pra vocês, sabe, Desencana de balança, desencana de números, se olha no espelho, Vocês, na maioria das vezes, me falam Drica, é verdade. Eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo melhor. Mas o que me desanima é que o número ali, na hora que eu me peso, o número não muda. Então, pra que que você vai ficar ali, olhando no número, sendo que o real, espelho, você, Você tá vendo que você tá bem. Então, desencana, não fica se comparando. Vocês me pegam muito como referência. Drica, eu quero o seu corpo como referência. Aí eu respondo o meu peso, ah, 48, ah, eu peso tanto, ah, eu tô gordinha. Não, não me pega como referência, não pega ninguém como referência. Pega como referência você lá atrás e se compara com você hoje e vê como que você melhorou. Você querer se inspirar com o meu estilo de vida, sabe, com a alimentação saudável, Você se inspirar a comer bem, a fazer atividade física, a ter uma qualidade de vida, é sensacional. Mas agora você se compara... Há quatro anos atrás, quando eu comecei meu estilo de vida, eu queria um corpo totalmente diferente do que eu tenho hoje. Sou pequena, sou mionzinha, eu queria ter perna gigante, ter bumbum imenso. Todas as... Eu fazia comparações, eu pegava corpo de mulheres esculturais e falava, eu quero ser como ela. Eu fiquei frustrada. Eu me pesava todos os dias e o número da balança não mudava. Eu não entendia, porque eu fazia tudo certo e nada acontecia. Aí eu desencanei de me pesar, eu desencanei de números, eu desencanei de ter um corpo longe do meu. Eu comecei a me olhar no espelho e falei assim, agora eu vou melhorar o que eu tenho. Minha perna é fininha, então eu vou deixar esse fininho com contorno bonito. Minha bunda é pequena, vamos deixar uma bunda redondinha, empinada, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me aceitar, desencanar de balança e querer melhorar o que eu tinha. Hoje, uma seguidora minha me perguntou mais uma vez, peso, altura e mais uma vez eu falei pra ela, desencana de balança. E a resposta dela, eu vou mostrar pra vocês. Gente, vocês viram que demais a resposta dela? Tipo, ela se pesava, ela ficava triste. Aí o marido dela virou e falou, nossa, você tá ficando mais magra. Tipo, gente, desencana de balança. Parei de me pesar porque toda vez que eu subia na balança, eu me frustrava. Os números não saíam do lugar e eu ficava tão desanimada, eu me esforçava muito e os números não mudavam. E era muito estranho porque toda vez que eu me olhava no espelho, eu via que o meu corpo tava diferente. Gente, foi aí que eu resolvi que eu não queria mais me pesar e eu comecei a acompanhar os meus resultados no espelho, com roupas e também fazendo comparação de fotos. Essa atitude, gente, de parar de me pesar foi a melhor coisa que eu fiz porque eu ganhei muita motivação. E eu sou a favor de tirar da vida tudo aquilo que desanima, que deixa com baixa estima. Até porque o caminho, ele fica muito mais difícil com frustração. Então, gente, bora fazer tudo aquilo que deixa a gente feliz. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Esse foi um vídeo que eu salvei do Stories, um bate-papo que eu sempre tenho lá com vocês. Vem me acompanhar no Instagram, que a gente tá sempre conversando por lá. Drica com K, ponto Olive com dois L's. Um beijo imenso, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau!